Olá, mais uma vez com o Rotei 9, mais um dia, mais um dia de viagem, vamos prosseguir adiante, vamos aprender mais alguma coisa, na verdade duas coisas hoje eu quero falar contigo, coisas que estão no meu coração aqui ebulindo, estão querendo pular para fora, para falar para você. Nós estamos aqui no capítulo 5 de Daniel e Daniel agora é colocado na presença de Belsazar, a mamãe de Belsazar fala de Daniel que volta mais uma vez aos holofotes de Deus e aí Belsazar fala para ele então a respeito da visão e oferece para Daniel muitos presentes e ainda faz uma promessa, se você interpretar esta inscrição eu te tornarei o terceiro no meu reino. Por que o terceiro e não o segundo? Porque lembre-se Belsazar estava reinando junto com Nabônido, o seu papai, então ele não podia ser o segundo senão tomava o lugar de alguém, ele então seria o terceiro. A primeira coisa que eu quero falar aqui para você é da resposta de Daniel no versículo 17, ele diz assim, Daniel respondeu ao rei, guarde seus presentes ou entregue a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Em outras palavras, Daniel disse assim, eu não quero seus presentes, eu só quero fazer a obra de Deus. Que coisa maravilhosa que a Bíblia nos ensina, não é verdade? A melhor coisa de ser cristão é servir a Deus, não são as bênçãos. É ministrar, é levar conselhos as pessoas, é levar uma palavra para as pessoas, um consolo para as pessoas, um encorajamento. É fazer aquilo que Deus quer que seja feito. A igreja, ela foi condicionada a querer bênçãos, a só receber. Mas a palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. Melhor é servir do que ser servido. Ah, Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Daniel disse, eu não estou interessado nos teus presentes, amém? Dê a quem tu quiseres, não me dê nada, mas eu vou te contar o que Deus quer e tem para você. Uau! Assim seja a nossa vida como cristãos, irmãos. Paremos de correr atrás de bênçãos. As bênçãos, elas virão, elas correm atrás do crente que é um servo do Senhor. Então, meu irmão, essa é a primeira coisa a te falar. A segunda coisa que eu quero te falar, está aqui no versículo, no fim do versículo 21, quando Daniel fala de Nabucodonosor e diz que ele passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Presta atenção. Deus domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. E agora? podemos não gostar do presidente da nossa nação. Podemos não gostar dos presidentes das nações, mas segundo a palavra de Deus, diz que quem nomeou-os para governar foi o próprio Deus. Então, qual é a nossa posição frente a isso? Eu quero compartilhar com você aqui uma tela da palavra de Deus. Está aqui, ó. Romanos 13, 1 e 2. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Uau! E que coisa, né? Meu Deus! Vamos parar aqui com esta... Voltei. Então, não importa se o presidente da nossa nação, ele faz parte do nosso partido político, do nosso time, se você gosta ou não gosta dele, se ele fala besteira ou não fala besteira, quem deu autoridade para ele foi Deus. E se nós resistirmos a isso, nós traremos condenação sobre nós. Portanto, aprendamos mais uma. Ore pelo presidente da sua nação. Mesmo que você não tenha votado nele, ore, porque se ele está ali, é porque Deus assim o quer. Fazendo o que gostamos ou não, nosso papel como cristãos é abençoar as autoridades. Até amanhã. Que Deus te abençoe.